Fala galera, Julio César Mendonça aqui do canal, estou aqui com a minha Blazona, entendeu? Minha Blazer 2.2, tá? Eu estou aqui galera para fazer um vídeo, é um inscrito do meu canal, ele pediu que ele está com problema lá na temperatura do motor dele, e ele falou que procurou vídeos lá na internet e não achou, assim, muita coisa sobre esse assunto, né? E eu então vou fazer esse vídeo completo aqui, para mostrar o funcionamento correto da temperatura que tem que estar o motor, e é o acionamento da ventoinha, em que horas que ela tem que acionar, em que ponto do ponteiro ali, no marcador de temperatura, ele deve acionar, entendeu? Então eu vou explicar isso tudo aqui, tá? Para quem não me conhece, eu sou técnico de eletrônica, tenho esse canal aqui já há um bom tempo, tá? Então eu gosto de ajudar, entendeu? A passar os bizus aí. Então é o seguinte galera, aqui, no meu caso, na minha Blazer, fica aqui nessa lateral aqui, tá? Esse negócio dos relés, tá vendo? Esse aqui são os relés que vem na Blazer aqui. Eu já desmontei para poder facilitar para não ficar um vídeo muito longo, tá? Esses aqui, ó, são originais, tá? Eles são os originais que vem na Blazer, tá? Esse aqui soltou daqui, tá? Ele soltou daqui, mas ele é assim. Esses dois aqui, galera, ele deu problema, eu tive que colocar esse aqui. Coloquei esse aqui provisório, tá? Porque eu estava tentando achar esse relé aqui, é difícil, tá? Ele é difícil. Deixa eu tirar aqui, que eu já desmontei ele todo, tá? Aqui, ó. Ele é assim. Isso aqui não é assim não, tá galera? É o que eu desmontei para vocês verem aí no vídeo, tá? Isso aqui, ele não sai não, tá? Eu que forcei para tirar ele daqui, ó. Ele é assim, tá? Ele fica aqui dentro, preso, tá? Então eu consegui tirar ele aqui, tá? Tem umas travinhas aqui, eu meti ali e consegui tirar. Esse aqui está dando falha, tá galera? Está dando uma falha nele aqui, Só que eu botei um WD nele aqui no acionamento e ele está funcionando, tá? A numeração dele aqui, ó, não sei se vai dar para pegar, tá? São todos iguais, tá? Essa numeração aqui, ó, tá? Não sei se está dando para pegar aí. Está pegando aí, amor? Então, ele é assim com essa configuração aqui, tá? Ele tem essa borracha aqui, ó, para evitar umidade, tá? O pessoal fala assim, ah, prova d'água. Não é a prova d'água não. Enfie isso aqui na água que vai entrar água. Isso aqui é para proteger da umidade, tá? Da umidade. Aí, galera, eu andei procurando, entendeu? Por aqui, não achei. Como eu compro muita coisa da China, eu achei esse daqui, ó, tá? Só que ele não é igual, tá? Ó, está vendo que a conexão é diferente desse daqui? Ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é fino, está vendo? É fininho. Esse aqui é mais grosso. Eu, no meu caso, eu prefiro esse daqui, entendeu? Quanto mais grosso aqui as conexões, mais suporta a amperagem, entendeu? Porque a caloria, ela tem a ver com a bitola, tá? Mas isso aí é um papo de outro vídeo, tá? E esse aqui, galera, ó só. Ele vem também com a proteção de umidade. Eu não consegui achar esses modelos aqui, aqui perto de casa, que eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então, eu não consegui nem achar no Mercado Livre, nem nada parecido com esse aqui, entendeu? Eu achei esse aqui na China. Vou postar para a galera, entendeu? O que é o que mais se enquadrou, que ele encaixa aqui, tá, galera? Ó, ele encaixa aqui. Se eu empurrar para cá, ele vai travar, tá? E o que eu gostei dele é que ele tem esse furo aqui. Então, você pode colocar ele em qualquer lugar, tá? Aqui na carcaça aqui, você vai, fura ali. Se você não tiver esse negócio aqui, eu pretendo colocar aqui mesmo, tá? Nesse ferro aqui. Vou colocar aqui, ó, tá? Eu arranco essas coisas aqui e boto nessa chapa aqui, ó. Preso aqui com arrebite, alguma coisa assim, ou parafuso, tá? Aqui, ó. Ele vai ficar igual, tá? Ele vai ficar igual ao original, tá? Então, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo os relés que eu achei mais parecidos com o do nosso carro, tá? E olha só a fiação, como é que é grossa, tá vendo? Ó, não corre risco de esquentar e nem nada, tá? Então, vamos para o outro assunto, que é o assunto de temperatura, tá? Esse relé aqui, eu não sei o meu, galera. Esses dois aqui estavam aqui, tá? Nessa ponta. Esses dois aqui estavam aqui. E esse aqui estava no terceiro. Eu não sei como é que fica na configuração do carro de vocês aí, tá? Não sei. Não sei se isso aqui é uma ordem, assim, que já vem de fábrica, tá? Mas no meu estava assim. Esse aqui é o terceiro, entendeu? Daqui da... Desse lado para cá, foi o terceiro, tá? Então, olha só. O carro está desligado. A chave... Deixa a força aérea passar aqui. Força aérea Brasil. Passando aqui, galera. Olha só. Está com a chave da ignição desligada, tá? Eu vou acionar aqui, ó. Vou apertar aqui como se eu estivesse com pulso aqui, tá? Eu vou fazer a parte mecânica. Aí, amor. Filma aqui a ventoinha aqui atrás. Vem para cá. Não, vai para lá, ó. Vai para lá e filma para cá. Está vendo aqui o ventilador aqui, ó? Espera aí. Aqui, ó. Isso aqui se chama... É... Ventoinha, tá? Acho que está. Aqui, ó. O ventilador, né? Ah, tá, tá. É porque está um pouco escuro. Isso. Aqui, galera, ó. Eu vou apertar aqui, tá? Aqui, filma para cá. Aqui, galera. Eu vou encostar aqui, ó. Eu vou encostar aqui. Espera aí. Espera aí que a minha amor está com... Vai, vai. Aqui, ó. Vou... Aqui, ó. Aqui, galera, ó. Está vendo? Ó, eu fiz isso manual, tá? Eu apertei aqui, ó. Eu apertei aqui, ó. Aqui. Tá? Então, por que que eu fiz isso, galera? Por que que eu fiz isso? Porque esse relé aqui, ele é responsável para ativar a ventoinha. Entendeu? E esse cara aqui, ele pode dar defeito, como deu o meu. Entendeu? É isso que eu estou querendo explicar para vocês. É... Eu vou ligar o carro agora. O carro está totalmente frio, tá? Totalmente frio. Eu tenho um marcador de temperatura, eu vou marcar a temperatura do motor agora e vou ligar o motor e vou mostrar o exato momento que o relé vai armar para acionar a ventoinha, tá bom? Galera, olha só, eu estou com uma pistola aqui de marcador de temperatura, tá? Então, olha só, para vocês verem o seguinte. Está zerado aqui, vamos botar aqui no motor. Está marcando 32 graus. Esse motor está desligado, tá, galera? Não liguei ele, está totalmente frio. Ah, mas por que que está dando 32 graus? Porque ele está marcando aqui no Rio de Janeiro, a temperatura está isso. Entendeu? Está mais ou menos 30 e poucos graus. Está sinistro aqui no sol. É muito calor, entendeu? Então, por isso, dá o like aí, galera. Olha só. Aí, olha só. Ah, mas minha doce está de sacanagem. Olha. Isso aqui é a temperatura da minha testa. Olha aqui. Galera, olha aqui, ó. Temperatura da minha testa. Temperatura normal aqui do ser humano. Não estou com febre, tá? Aqui, ó, 37. Está vendo? 37.3. Acabei de medir aqui a minha cabeça. Então, medindo aqui, ó. Ó. Está dando isso aqui. Entendeu? Aí, nós vamos ligar o motor agora. Nós vamos ligar e a gente vai começar a controlar a temperatura. E eu vou mostrar lá no painel em que ponto ele deve ser acionado. Tu vai filmar aqui. Já está filmando? Está. Aqui, galera. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Entendeu? Aqui, o marcador de temperatura é esse aqui, tá? Deixa eu ligar aqui para poder ele descer. Então, liguei. Está vendo? O marcador é esse aqui. Está vendo esse primeiro ponto aqui? Esse primeiro pontinho aqui, ó. Deixa eu puxar no zoom aqui. Aqui, galera. Aqui está zerado. Quando ele chegar aqui, nesse ponto aqui, ele tem que acionar. Esse primeiro ponto aqui. Ele tem que acionar a ventoinha, tá? Toda vez que ele chegar aqui, ele não pode ultrapassar esse ponto aqui, tá? Esse primeiro ponto aqui, ó. Ele não pode ser... A ventoinha, ela tem que armar. Entendeu? E a temperatura, ela vai abaixar um pouquinho. Entendeu? Ela vai abaixar um pouquinho. Galera, olha só. Vou ligar o carro, tá? Vou ligar o carro agora. Ó, liguei o carro. Está totalmente zerado aqui, ó. Zerado aqui o... Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Está zerado aqui. Entendeu? Quando ele chegar aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui, ele tem que acionar a ventoinha, tá? Ele tem que acionar a ventoinha. Então, eu vou deixar ligado aqui direto, sem corte, tá? Depois eu acelero na imagem, entendeu? Só para vocês verem que eu não cortei, tá? O vídeo. Tá? É... Vou filmar lá um pouco o motor. Filma lá o motor, lá, amor. E por que que eu deixei isso aqui, ó, galera? Para vocês verem isso aqui sendo acionado. Entendeu? Porque eu vou ficar monitorando ali na temperatura. Isso aqui vai... Ele vai fazer isso, ó. Traca. Ele vai armar o relé aqui. Quando chegar na temperatura certa. E quem é que vai avisar que está na temperatura certa? Olha aqui, galera. Tem dois... Duas cebolinhas aqui, ó. Está vendo? Tem essa daqui, ó. Está dando para pegar isso aqui, irmão? Dá. Isso aqui? Dá. Então, esse aqui, galera. Essa cebolinha aqui, ó. Ela é responsável pelo ponteiro. Pela marcação do ponteiro. Essa daqui, galera, que é responsável para mandar para o módulo a temperatura do motor, tá? Essa aqui que está controlando a temperatura do motor, tá? Então, é o seguinte. Se ela não enviar para o módulo a temperatura do motor, ele não vai armar, tá? Agora, é o seguinte, galera. Esse aqui, esse primeiro aqui, ele é controlado pelo segundo estágio da ventoinha. A ventoinha, ela tem duas rotações. Uma mais lenta, que é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui controla a ventoinha na rotação mais lenta. E esse relé aqui, ele controla a velocidade maior do ventilador. E quando você liga o ar-condicionado, ela é acionada. Esse relé aqui, ele é acionado. Então, a rotação é mais forte, tá? Quando você está com o ar ligado. E ele também serve de um relé de proteção. Por quê? Se caso esse relé aqui, ele falhar, quando chegar lá no ponteiro do meio, quando chegar no central, esse relé aqui, ele é acionado. Entendeu? Quase ninguém sabe disso, hein? Quase ninguém sabe disso. Ele tem esse relé de proteção, tá? Se esse aqui falhar, tá? Ele vai acionar esse daqui. Que é, no caso, a rotação maior, tá? Então, ó. Vamos monitorar aqui. O motor está ligado, tá? Vamos começar a monitorar a temperatura. Tu vira que estavam 31 graus, né? Aí, galera, já foi pra 44. Tá? Ó. Opa, já está 58, hein? Motor, hein, galera. Tá vendo? Mas vamos botar aqui na borracha, aqui, ó. O motor. A borracha está dando 44, tá? Que é onde está vendo o radiador aqui, tá, galera? Aqui, vamos medir aqui o radiador. O radiador está com 39, tá? Aqui, é a válvula termostática, tá? Da Blaze, aqui, ó. Válvula termostática. Vamos filmar. Vamos ver a temperatura dela. Aí, ó. 44 graus. Vamos medir o motor. Temperatura do motor. Opa, já está chegando 100 graus o motor, hein? Ah, não. Estou medindo o coletor aqui, galera. Desculpa. Eu estava apontando para o coletor. O coletor, claro que vai estar quente, né? Com o escapamento. Aqui está o bloco do motor, tá, galera? Ó. Vamos apontar para o bloco do motor. O bloco do motor está 43 graus. O coletor está 100 graus já. Tá? Então, vamos monitorando aqui. Deixa eu ver como é que está a marcação lá dentro da temperatura para ver para onde já está. Tá. Tá. Ah, já subiu um pouquinho de nada, tá, galera? Isso demora, tá? Ele demora a esquentar, tá? Deixar ele aqui um pouco filmando aqui. Eu vou dar uma acelerada aqui no carro, galera. Se não, esse... Ah, não. Eu vou deixar ele na lenta mesmo. Vou deixar normal. Ligando na lenta. Para vocês verem quantos minutos ele vai acionar. Já está em... Acho que está em 5 minutos já o carro ligado. 5 minutos, hein? Aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui de novo. Esse do meio aqui, ó. Do meio aciona a... O relé de proteção do carro, tá? Ele vai acionar o outro relé, tá? Aqui, ó. Nesse meio aqui. Quando esse ponteiro... Se esse daqui falhar, esse primeiro falhar... Quando ele chegar nesse meio aqui, ele é acionado o... Aventuinha do ar-condicionado, tá? E aí ele vai fazer aquele barulho... E ele vai descer até aqui, entendeu? Só que ele vai ficar fazendo isso direto, tá? Isso não é normal, tá? O normal é ligar nesse primeiro aqui. Que eu vou mostrar. Quando ele acionar, eu vou mostrar aqui, tá? Ó, já está subindo um pouco. Ó, galera. Esse vídeo é um vídeo demorado, mas é um vídeo explicativo, tá? Quem quer realmente conhecer o funcionamento da temperatura do motor da Blazer, 2.2, tá, galera? Eu estou com o motor 2.2 MPFI, tá? A 4.3 é outra coisa. Eu nunca tive carro 4.3. Então, vocês procuram ver o vídeo da 4.3. Estou mostrando a 2.2, que é a mesma coisa do 2.4, tá? Só muda ali o cabeçote, algumas coisinhas a mais ali, tá? Mas é o mesmo sistema. Desculpa a filmagem aí, galera, que é complicado mesmo filmar, tá? Eu estou tentando filmar o máximo aqui para vocês verem. Não vou ficar filmando direto ali, senão vai ficar um vídeo muito chato. Ó. Ventoinha parada, tá, galera? Ventoinha parada. Vamos ver quanto está a temperatura do motor agora, galera. O celular já está quente. É, o celular já está quente. Aqui a chapa é quente, minha filha. Ó, está com 55 graus o cabeçote. Vamos ver aqui a borracha aqui. Ó, a água do radiador já está 74. Cabeçote, ó. O cabeçote está 65, tá vendo? Aqui, galera, é a água que está saindo do radiador, tá? Vamos medir aquela borracha lá de baixo. A borracha lá de baixo. Ó, lá embaixo, na borracha de baixo está 56, tá, galera? Desculpa aí que eu estou tomando errado. 56, tá? Agora deixa eu monitorar lá, galera. Aqui na temperatura. Porque senão ela vai dar o tempo de armar aqui. Eu não vou conseguir pegar isso. Está perto. Ó, está perto, tá, galera? Está perto. Ó, esse vídeo é sem corte, tá, galera? Para vocês verem que o motor está ligado aqui. O vídeo é sem corte. Tá? Aí, galera, está subindo. Quando ele chegar antes daquele ponteirinho ali, ó. Antes do primeiro traço. Tá, ó. Está quase, tá, galera? Quando ele chegar antes daquele primeiro traço, ele tem que armar a ventoinha do carro. Tá? Ele tem que armar a ventoinha. Ó, não acelerei o carro em nenhum momento, tá, galera? Está na lenta desde quando eu liguei. Tá? É isso aí, galera. Conteúdo importante aqui para a galera, tá? Do YouTube. Para a galera da Chevrolet. Da Blazer. Aqui, ó. Esse aqui é original, tá, galera? Do carro. Ele vai armar. Daqui a pouco ele vai armar. Eu tirei assim para vocês verem a hora que ele vai armar aqui, tá, galera? Esse... Esse tracinho aqui, ó. Ele vai fazer assim, ó. Treco. Entendeu? 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 Vamos continuar aqui a saga da temperatura. Aí, galera. Está quase, hein? Está quase. Está quase armando lá a ventoinha. Quando ele subir mais um pouquinho, eu vou filmar lá na frente lá, tá? Já está quase, hein? Bom, filma aqui para mim, que eu vou medir a temperatura do motor. Ele já está quase para armar a ventoinha. Armou a ventoinha, galera. Aqui, ó. Armou. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Galera, não deu. Aqui, ó. A ventoinha está armada. Aqui é o ventilador rodando. E olha aqui, ó. Ela me distraiu um pouco ali. E a porcaria... Mas tu, olha lá, ó. Está vendo? Antes de chegar naquele ponto, primeiro ponto ali, a ventoinha tem que armar, galera. Tem que armar. É isso que eu falei, tá? Se a tua ventoinha não está armando naquele ponto ali, está errado. Tá? Está errado. Aqui, ó. Ele acionou aqui. Tá? Deixa eu tentar mostrar os dois, assim. Quando desligar ali o ar-condicionado, eu vou falar. Tá? Tá aqui, galera. Desculpa que estava embaçado aqui. Deixa eu ver se eu pego o ventilador rodando lá, para vocês verem aqui o exato momento antes que ele para. Vai ter um som aí, dá uma maquita, né? O vídeo fica legal, né, amor? Cara, que é sempre... sempre obra, meu irmão. Mas vai ficar legal o vídeo, galera. Vai ficar legal. Importante... Ó, desarmou aqui na minha mão, tá? Olha aqui, ó. Desarmou. Ventoinha parando ali, ó. Tá? Ventoinha parada. E vamos ver aqui... A temperatura aqui da criança. Olha lá, galera. Abaixou. Tá? Ele fica nisso, tá, galera? Ó. Ele fica no meio ali. Aí ele sobe um pouquinho, arma ventoinha. Entendeu? É isso aí, ó. Se ele passar desse primeiro ponto aqui, pode ver que tem alguma coisa errada na tua blazer, tá? Não deixa isso passar. Claro que eu já te falei que tem um... Quando ele chega aqui nesse meio aqui, arma, a ventoinha de proteção, tá? É pra ele não chegar aqui no extremo, tá? Se ele chegar aqui no extremo, a tua junta vai queimar, tá? Aí vai virar o famoso café com leite aí na... Vai. Olha lá, galera. Ó, a temperatura do bloco, tá? Deixa eu filmar aqui a temperatura do... Aqui, ó, 82 graus a temperatura que tá no... A água que tá aqui na borracha, tá, galera? Ó, ele não tá fervendo, tá? Aqui, ó. Ó, 83 graus a temperatura do motor. Ele funcionamento correto. Tá? Aqui, ó. 94, mas a ventoinha está armando. Vamos filmar ali o bloco. Ó, bloco. Galera, agora, pra finalizar a temperatura da beleza. Vou desligar o motor, tá? Vou desligar o motor. O que que vai acontecer agora, galera? Agora, vocês começam a ver no vídeo quanto tempo que vai demorar. Você desligou o motor, ele vai demorar um tempo até que a pressão suba aqui na água, aqui na tubulação, pra ele acionar, ele vai acionar a ventoinha, mesmo com o motor desligado, tá? A chave tá totalmente desligada. E olha esse tempo que eu tô falando com vocês, a ventoinha vai armar, tá? Vocês podem ver aqui. Aquela galera que gosta de chegar em casa, chegar lá pra economizar a bateria, chegar lá, já chegou em casa. O motor tá assim, ó. Sem ventoinha ligada, sem nada. Vai lá e tira o cabo da bateria. Não façam isso. Esperem a ventoinha armar primeiro, pra você tirar o cabo da bateria, tá? Pra economizar lá, de repente tá um rádio lá roubando corrente, ou alguma coisa que você não sabe. Então, olha só, eu tô batendo papo... Acionou, galera, ó. Ó. Aí, galera. Aqui, ó. Motor desligado, tá? É esse tempo aqui. Esse bate-papo que eu fiz com vocês, tá? E a ventoinha tá armando ali, ó. Ó. Vamos monitorar aqui o relé aqui, ó. Clica aqui, amor, em cima do relé aqui. Isso, com o dedo. Isso. Tão escutando o barulho da ventoinha, galera? Tá? Tá vendo, galera, que o ventilador, o vento, a ventoinha tá funcionando? O carro tá desligado. Aí, desarmou, galera. Não tem esses vídeos no YouTube, não, hein? Não tem esse vídeo no YouTube, não, hein, galera? Dá o centro do dedo aí, hein? Quem é que explica isso aí? Depois que você desligar o carro, daquele bate-papo, e ele acionar a... Ele tem que fazer isso. Deu uns dois minutos, meu. Tá? Uns dois minutos, uns três minutos, ele vai fazer isso. Aí, então, o que acontece? Isso é necessário, porque ele vai esfriar, porque você desligou. Então, enquanto o motor tá com a bomba d'água girando, ele tá circulando a temperatura. É igual o procedimento da Airfryer, entendeu? A Airfryer, por que que a Airfryer, ela espalha a caloria, entendeu? Tem aquele ventilador lá que ele fica espalhando a caloria. Aqui, é como se a bomba d'água tivesse parado e o calor concentrou, entendeu? Então, a pressão vai aumentar, se ele não armar a ventoinha no final, galera, ele pode queimar a tua junta, entendeu? Porque ele vai aquecer, vai aquecer o motor, o motor vai começar a dilatar as borrachas também, que a borracha vai ficar dura, entendeu? Então, ele aciona a ventoinha pra poder baixar a pressão, entendeu? E esfriar o cabeçote também, entendeu? Então, o motor parou de circular a bomba d'água, mas aí aumentou a pressão, o radiador vai começar a esquentar, ele aciona o relé através daquela cebolinha ali, tá, amor? Mostra aqui. Essa cebolinha aqui, ó. Essa daqui, que controla a temperatura do carro, tá? Essa daqui, a da frente aqui, aquela pequenininha, ela só vai marcar a temperatura do visor, tá? Pega a bisua aí, hein, galera? E aí E aí